Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Gustavo Pancotti e hoje vamos estudar a contagem recíproca de tempo de serviço nos termos do artigo 94 da Lei 8.213. Olá a todos, espero que vocês estejam animados para essa aula de hoje. Nós vamos estudar um instituto muito interessante previsto na Lei de Benefícios da Previdência Social, lá na Lei 8.213. E a importância desse instituto é muito relevante por conta justamente não só das implicações de natureza prática que isso daí pode decorrer, mas em razão também de um conteúdo muito fértil para as perguntas de concurso. Então, qual que vai ser a temática de hoje? A temática vai ser justamente a contagem recíproca de tempo de serviço. Professor, mas o que é a contagem recíproca? Como que eu faço para entender esse instituto? Para entender esse instituto, eu fiz um desenho bem básico aqui no quadro, para que a gente entenda quais são os regimes de previdência social. Dentro da nossa organização constitucional, a gente observa que os regimes da previdência social são de duas grandes ordens. O regime básico da previdência social e o regime complementar. O regime básico, senhoras e senhores, é aquele obrigatório. Todos estão neles obrigatoriamente inseridos, desde que exerçam a atividade remunerada. No caso da previdência complementar, o regime complementar, é aquele que a pessoa ingressa de forma facultativa, depende de uma manifestação de vontade. Aqui é compulsório, aqui é voluntário, depende da manifestação de vontade da pessoa. Pois bem, dentro do regime básico, a gente observa a presença de dois tipos de regimes. O regime geral de previdência social, ok? O regime geral de previdência social, ele está na 8.213, tudo bem, de 1991, e está no artigo 201 da Constituição Federal. O regime geral de previdência social, ele é destinado a todas aquelas pessoas que exercem atividade remunerada e encontram-se vinculada à iniciativa privada, que é justamente a matéria, o ponto principal em decorrência dos benefícios concedidos pela previdência social geral, pelo INSS. Ao lado do regime geral da previdência social, a gente observa o regime próprio de previdência social, ok? O regime próprio de previdência social é aquele justamente destinado a quem? Aos servidores públicos. O servidor público civil pode ser o servidor público da União, do Estado, do Distrito Federal e também dos municípios. Ou seja, cada entidade, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, deverá criar um fundo próprio de previdência destinado aos seus servidores, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal. Então, aqui no regime próprio, nós temos o artigo 40, e aqui no regime geral, nós temos no artigo 201. Por que a importância desse instituto? Vamos visualizar a seguinte situação que vai se encaixar pra você. Você que tá assistindo aqui a aula, você vai se submeter a essa situação. Por quê? Você atualmente que tá estudando, encontra-se vinculado à iniciativa privada. Você, às vezes, que tá assistindo a nossa aula, é um contribuinte individual, né? Tá pagando o carnezinho do INSS em dia. Ou é segurado, é empregado, encontra-se aí com um vínculo empregatício em vigor. E você tá estudando porque você quer passar no concurso público. Ok? Então você já tem, já, por exemplo, 10 anos de trabalho na iniciativa privada, né? Já com carteira assinada ou com contribuinte individual. E depois que você for aprovado no concurso público, você quer trazer esse tempo de contribuição que você verteu do RGPS pro RPPS, porque você passou no concurso público federal, né? Vamos imaginar que você passou no concurso público federal. Ou passou no concurso público do Estado, né? Você vai querer pegar esse tempo daqui e migrar ele pra cá. A pergunta que se faz é, é possível isso? É possível eu pegar esse tempo de serviço da iniciativa privada e trazer pro poder público pra facilitar no futuro a contagem de tempo da minha aposentadoria? A partir do momento que vocês entenderam isso, a pergunta, ela é bem tranquila e a resposta mais tranquila ainda. Por quê? A possibilidade que a lei confere de você fazer essa migração de tempo de lá pra cá do RGPS pro RPPS, ou às vezes, né? Do RPPS pro RGPS é o que se denomina como contagem recíproca de tempo de serviço. Tecnicamente, a contagem recíproca, ela não é de tempo de serviço, ela é de tempo de contribuição. Porque você vai pegar todo o período que você já trabalhou, contribuiu pra cá, e vai migrar para o regime próprio de previdência social. Ou, às vezes, você está vinculado a um serviço público, né, do município com regime próprio e passou no concurso público federal. Então você vai querer migrar esse tempo de contribuição que você verteu daqui pra cá. A pergunta é, é possível? É possível. E por que é possível? Porque o artigo 94 da lei 8.213 permite e a Constituição repete a mesma regra. Então o que acontece? Para efeitos de benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na atividade privada, seja rural ou urbana, em tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, né? Mas professor, como é que fica? O segurado que vai fazer essa contagem recíproca, ele vai ter que pegar, vai ter algum trabalho? Tem um procedimento técnico, mas o importante aqui é que as contribuições que foram versadas pelo RGPS, quando houver a contagem recíproca para o RPPS, para o regime próprio de previdência social, vocês vão observar a existência de uma compensação financeira. ou seja, os órgãos do regime de previdência social com o próprio, eles que vão organizar a compensação de dinheiro, a remessa de dinheiro entre os órgãos do NSS para o regime próprio, do regime próprio para o NSS, ou do regime próprio do município para a União, ou regime próprio do Estado para a federação, enfim, isso daí já vai ser objeto dentro de uma compensação financeira e será feita pelo sistema a que o interessado estará vinculado. Se ele está vinculado no RGPS e for migrar para o RPPS e for pedir a aposentadoria no RPPS, ele trabalhou cinco anos no comércio, passou no concurso público federal. quando ele for requerer a aposentadoria dele no serviço público federal ao qual ele estará vinculado, esse regime próprio de previdência vai fazer a compensação financeira com quem? Com o regime geral de previdência social. Ok? Tranquilo? É possível então? Sim. Sem problema algum. Ok? Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. E qual que é a ressalva? A ressalva é a seguinte. Existem três tipos de contribuintes individuais. E aqui essa ressalva é muito importante. Existe o contribuinte individual que recolhe sobre 20% do salário de contribuição. Existe o contribuinte individual que recolhe 11% do salário de contribuição. E existe o contribuinte individual que está vinculado ao simples que recolhe 5% do salário de contribuição. Ok até aqui? Tranquilo? Pergunta. E essa pergunta vai cair no teu concurso. Presta atenção. Professor, é possível a contagem recíproca do contribuinte individual, por exemplo, para o RPPS? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou estudando, estou contribuindo como facultativo, por exemplo. Só que eu não pago 20% do salário mínimo. Eu pago 11% do salário mínimo. Tudo bem? Tudo bem. Passei no concurso, professor, maior festa. Eu quero pegar aquele tempo que eu contribuí como facultativo e migrar para o regime próprio. É possível? Senhoras e senhores, a própria legislação faz ressalva com relação a isso. Ok? O parágrafo 2º do artigo 94 da lei 8.213 fala que em se tratando de contribuinte individual que recolheu com 11% ou 5%, só vai ser possível a realização da contagem recíproca se ele complementar o valor da diferença. Se for contribuído com 20% sobre o salário de contribuição, não tem problema nenhum. Você pode requerer a expedição da certidão de tempo de contribuição lá na Previdência Social, eles vão emitir sem nenhuma ressalva. Agora, se você é contribuinte individual e contribui, é contribuinte de baixa renda, 11% ou 5%, o segurado facultativo, e contribui sobre essas alíquotas, como já foi estudado aí com relação ao custo da Seguridade Social. Nesse caso, para fins de contagem recíproca, se você recolheu 5%, você tem que pagar a diferença de 15% para chegar nos 20%, ou se você recolheu sobre 11%, tem que pagar as diferenças que é sobre 9%. Ok? Então, cuidado com relação ao contribuinte individual. A contagem recíproca do contribuinte individual ou facultativo que tiver contribuído na forma do parágrafo segundo do artigo 21 da Lei nº 8.212, que é 11% ou 5%, tem que complementar. Se você contribuiu como individual ou facultativo 20% do salário mínimo, você não precisa de fazer a complementação para fins de contagem recíproca. Ok? Tranquilo? Ótimo. Além disso, senhoras e senhores, nós temos que estudar também quais são as proibições que a lei impõe com relação à contagem recíproca. Ok? A contagem recíproca, via de regra, ela é aceita. Nós já vimos aqui as possibilidades. Mas, em determinadas situações, a lei não permite. Ok? A Lei nº 8.213, ela estabelece determinadas restrições com relação à forma. Professor, e quais são essas formas? Vamos lá. Coloca na tela para a gente, fazendo um favor. Ótimo. Tá aí, ó. O tempo de contribuição ou de serviço de que se trata essa sessão será contado de acordo com a legislação pertinente. Vírgula. Vírgula. Observadas as normas seguintes. Dois pontos. Primeiro item. Primeiro item. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Como assim, professor? Volta pra mim. Volta pra mim agora. Isso. Quer dizer o seguinte. A gente sabe que no Brasil hoje existem aposentadorias comuns e existem as aposentadorias especiais. Tudo bem? As aposentadorias especiais no Brasil, ela é concedida para todas as categorias de pessoas. Aquelas pessoas que trabalham em condições especiais sob influência de agentes nocivos ou para as pessoas com deficiência. Isso dentro do RGPS. O artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, aponta dessa forma. Tudo bem? Às vezes, o que a pessoa quer? Quer fazer uma contagem recíproca, porque às vezes ele trabalha em condições especiais e, além disso, também trabalha... A pessoa do segurado tem uma deficiência. Ele quer somar essas duas qualidades especiais para somar em um próprio tempo. É isso que a lei estabelece nesse inciso, né? Proibindo a contagem em dobro de outras condições especiais dentro de um regime para o outro. Tudo bem? Ótimo. Segunda hipótese. Volta pra lá. Volta pro slide. Segunda bolotinha aí. É vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada. Quando? Com comitantes. Volta pra mim. O que quer dizer isso, professor? Simples. Eu sou professor da rede de ensino público. Estou vinculado ao Estado ou ao município que tem o regime próprio. Ao lado disso, eu também dou aula numa escola particular. Então, eu contribuo simultaneamente pro RGPS e pro RPPS. Ok? É possível? É possível? A lei estabelece a permissão nesses casos. Então, eu posso dar aula, por exemplo, de manhã no Estado e à noite no cursinho. Sem problema nenhum. Eu recebo as duas remunerações. Cada remuneração, cada vínculo de natureza distinta. Um eu estou na escola pública no RPPS e o outro eu estou na escola particular no RGPS. Em tese, no futuro, eu posso receber duas aposentadorias. Posso. Portanto, o que a lei não permite? Ah, professor, olha só, falta um ano pra eu me aposentar aqui. Eu posso pegar o ano daqui e trazer pra cá? Pra fim de contagem recíproca? A resposta qual que é? Depende. Por que depende? O vínculo que você quer migrar de lá pra cá foi simultâneo? Foi concomitante? Foi no mesmo período? Foi, professor. Então, a lei expressamente proíbe a contagem recíproca de tempo quando esse tempo que você quer trazer ele é concomitante. Ou seja, ele se operou no mesmo lapso de tempo, no mesmo período que o serviço que você quer transferir. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Terceira situação. Volta pro slide. Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro serviço. Aqui é uma regra lógica, gente. Volta pra mim. Imagine só a seguinte situação. Eu me aposentei no RGPS, tudo bem? Por tempo. Então, uma aposentadoria especial. Aposentadoria especial no Brasil é de 25 anos atualmente. Ok? Imagine que eu entrei no serviço com 20 anos de idade. Trabalhei em um ambiente nocivo à saúde por 25 anos de forma contínua. O ambiente de trabalho que eu prestava serviço tinha um índice de ruído acima de 90 decibéis. Então, aposentei com 25 anos. Me aposentei com 45 anos. Sem problema nenhum. Aí, o que acontece? Eu, com 45 anos, novo ainda, vou e presto um concurso público. Porque quando eu estava trabalhando lá, eu fiz uma faculdade de direito. Aí, eu presto o concurso público. Com 46 anos de idade, logo depois de um ano que eu me aposentei, eu entro no serviço público. Passo no concurso de auditor da Receita Federal. Começa a trabalhar com 46 anos de idade como auditor da Receita Federal. Depois de 15 anos, lá pelos meus 60 anos, eu vou querer me aposentar como auditor também. Eu posso pegar aquele tempo especial de 25 anos que eu trabalhei lá atrás e fazer a contagem recíproca. O que a lei fala? Olha, se você já usou esse tempo para se aposentar e já está em gozo de benefício, acabou. Esse tempo não poderá mais ser utilizado. Ok? Você já fez a contagem recíproca desse período. Não vai poder agora utilizá-lo. Já porque você está em recebimento de benefício. Você já utilizou daquele tempo para fins de aposentadoria em outro regime. Tudo bem? Tranquilo? Próximo item. Vamos lá. Slide. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo com acréscimos de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. Senhoras e senhores, olhem aqui para mim. Professor, o que isso quer dizer? Eu, por exemplo, iniciei a minha vida laborativa no ano de 2000, com 24 anos de idade. Comecei a trabalhar já como advogado. Eu prestava serviço no município. O município não tinha regime próprio. Ele adotava o regime geral e eu exercia um cargo em comissão. Então, nesse caso, eu tinha que estar vinculado mesmo ao regime geral. Fiquei no município até 2004. Em 2005, apesar de ter trabalhado, apesar de ter oferido renda na condição de advogado autônomo, eu não versei nenhuma contribuição para o regime geral de previdência social. Em 2006, eu assumi uma função, uma função dentro dos quadros vinculados da Seguridade Social, dentro do regime geral de previdência social e estou até hoje contribuindo. Tudo bem? Então, de 19 anos, não contribui um. Passei no concurso público. Passei no concurso público? Passei. Os 18 anos que foram contribuídos, não tem problema nenhum. Agora, no ano de 2005, que eu trabalhei, mas não contribuí, a contagem recíproca desse ano só vai ser possível se eu indenizar, pagar, a previdência social referente a esse período de 12 meses. Ou seja, eu vou ter que indenizar a previdência social com base nas remunerações que eu recebia naquele ano. A prova disso se faz mediante declaração de imposto de renda. Ok? E aí eu vou ter que pegar o tempo que eu trabalhei, a renda mensal que eu auferi, e, a partir disso, pagar a previdência social. Se eu fizer isso, nos termos que estão aí, acréscimos de juros de mora de 0,5% ao mês, 0,5% ao mês, juros capitalizados por ano e multa de 10%, esse ano, que eu não contribuí e paguei agora, vai poder estar inserido na certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca. Ok? Vamos voltar para o slide. Olha lá. É vedada a emissão de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, que a gente falou, com registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva. Essa é a regra, senhoras e senhores. Você só vai poder emitir uma certidão de tempo de contribuição se constar lá o pagamento de contribuições previdenciárias. Ok? Por quê? Porque, caso contrário, não seria a certidão de tempo de contribuição. Seria a certidão de tempo de serviço. Ok? Essa é a regra. Vírgula. Exceto. Exceto. Para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo. Nesse caso aqui, é justamente aquela situação onde a gente observa aí o RPA. Olha para mim que depois eu vou explicar esse restinho do slide. O que acontece então, senhoras e senhores? Para fins de contagem de recíproca, a emissão da certidão de tempo de contribuição tem que demonstrar efetivo tempo de contribuição paga. Ok? Para quem ingressou a partir de 1º de abril de 2003, ou seja, por empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual que presta serviço mediante RPA, a partir de 1º de abril de 2003, nesse caso, ele não assume a responsabilidade de demonstrar o recolhimento da contribuição. Por quê? Porque foi baixado naquela época um decreto da Previdência Social que alterou o decreto 3048 que justamente estabelece aí a responsabilidade do poder público de assumir os encargos em decorrência dessa situação. Ele só vai ter que contribuir ou complementar ou demonstrar que contribuiu de 30 de março para trás. Ok? De 31 de março para trás. O que que interessa aqui para a gente, senhoras e senhores? A Emenda Constitucional nº 20, a Emenda Constitucional nº 20, ela proibiu, para fins de contagem recíproca do RGPS e do RPPS, a contagem de tempo ficto. É aquele tempo que a pessoa trabalhou, mas não contribuiu. É o que a gente chama de tempo ficto ou tempo de serviço. Ok? E mais, a Emenda Constitucional nº 20, no seu artigo 4º da emenda, ela fala que todo o período de serviço realizado antes da emenda vai ser considerado pela lei, para fins de equiparação, como tempo de contribuição. Então, por exemplo, o artigo 55, parágrafo 3º da Lei nº 8.213, fala que é possível a contagem de tempo rural até a promulgação da Lei nº 8.213, de 91, para fins de contagem recíproca para a aposentadoria por tempo de serviço. A Emenda 20, no seu artigo 4º, fala que esse tempo de roça trabalhado, apesar de ser tempo de serviço, vai ser enquadrado como tempo de contribuição. Ok? Tranquilo? Então, a gente está vendo aqui dentro do regime, já estamos encaminhando para o final já, mas só quatro observações que a gente deve fazer. Vamos voltar para o slide. Olha lá. A certidão de tempo de contribuição somente poderá ser emitida por regime próprio de Previdência Social para ex-servidor. Ou seja, volta para mim. A certidão de tempo de contribuição, senhoras e senhores, para fins de regime próprio só vai ser expedida a partir do momento que o servidor se exonerar do serviço público. Se ele estiver ainda vinculado ao serviço público, ele não tem direito a requerer a expedição do CTC. Por quê? Porque ainda ele se encontra vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Então, primeiro, ele pede a exoneração do Estado, pede a CTC para depois fazer contagem recíproca desse tempo para a União no cargo público federal que ele vai assumir, ok? Não dá para ele pedir a CTC quando ainda estiver vinculado ao serviço público. Ele tem que se desvincular, tornar-se ex-servidor para, a partir de então, requerer a certidão de tempo de contribuição. Ok? Volta para o slide. Vamos lá. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de Previdência Social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado por servidor público ao próprio ente instituidor. Pode voltar. Aqui, senhoras e senhores, é uma situação bem tranquila. Aqui é justamente a obrigatoriedade que o segurado do Regime Geral de Previdência Social tem em requerer a expedição da CTC para fins de contagem recíproca. Aqui não tem muito segredo, não. Aqui é justamente a responsabilidade que ele tem para incluir dentro do serviço o regime próprio que ele vai estar vinculado agora. Vamos voltar para o slide. É vedada a desaverbação. Nossa, professor, que palavra feia. Desaverbação de tempo em regime próprio de Previdência Social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Volta para mim. Olha só a seguinte situação, senhoras e senhores. A pessoa, ela está, por exemplo, vinculada ao serviço público daqui do Estado, tudo bem? Tem lá 10 anos de serviço público. O que ele faz? Ele passa no concurso público federal, tudo bem? E aí, quando ele passa no concurso público federal, ele vai fazer a contagem recíproca desses 10 anos de estágio para o serviço público federal. A partir do momento que ele averba esse serviço público também aqui, ele começa a receber um adicional por tempo de serviço. Entendeu? Por conta do tempo de serviço público que ele já tem. Mesmo que sendo em outro órgão, ele carrega para ele esse tempo de serviço público. Ele averbou no prontuário dele esse tempo aqui no regime próprio do Estado, no regime próprio da União. E por conta do serviço público, ele começa a receber um adicional por tempo de serviço. Esse adicional de tempo de serviço é uma vantagem remuneratória. É uma gratificação paga. Ok? A partir disso, então, o que a lei fala? Que se ele averbou o tempo na contagem recíproca e por conta disso ele começou a receber uma vantagem remuneratória, fica expressamente proibido o quê? A desaverbação é justamente retirar do prontuário dele essa contagem recíproca que ele realizou. Tudo bem? E pra finalizar a aula, vamos lá. Última observação do slide. Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais, referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial sem conversão de tempo comum deverão ser incluídos no período de contribuição compreendidos na CTC e discriminados na data a data. Como assim, professor? Volta pra mim. Imagine só, eu trabalhei aqui no RGPS, tudo bem? 10 anos sob influência de agente nocivo e quero migrar pro RPPS, tudo bem? Mas aqui no RPPS eu também vou me aposentar de forma especial. Por que eu vou me aposentar de forma especial? Ah, porque eu vou desempenhar uma atividade de risco. E o artigo 40 da Constituição fala que quem desempenha atividade de risco, o servidor público que desempenha atividade de risco vai ter direito a quê? Vai ter direito a aposentadoria especial. Ou, mais interessante ainda, olha só, eu sou pessoa com deficiência. Tudo bem? Tenho uma deficiência moderada. Ok? Lei complementar 142 de 2013. Quem tem deficiência moderada se aposenta de forma especial. Certo? Maravilha? Ótimo. Na hora que eu vou fazer a contagem recíproca pro regime próprio, eu também tenho direito aposentadoria especial pra pessoa com deficiência aqui. Vocês entenderam? A partir do momento que eu vou fazer a contagem recíproca daqui pra cá, não vai ser convertido, vai ser corrido do termo inicial ao termo final. Porque, tanto aqui como aqui, a aposentadoria que será a mim concedida será considerada como uma aposentadoria especial. Então, nesse caso, não vai aplicar aquela alíquota de conversão, que a gente estuda lá na aposentadoria especial, que tá lá no artigo 70 do decreto 3048. Ah, eu trabalhei 10 anos em regime especial, depois eu fui trabalhar em outro período de forma comum. então esses 10 anos tem que converter em 1.4, se for homem, ou 1.2, se for mulher. Nesse caso aqui, pra fins de contagem recíproca, onde vai ter aposentadoria especial de um ente pro outro, não se faz essa conversão. Tudo bem? Então é isso daí, muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau.